Bom dia alunos novamente, apenas um lembrete importante para vocês acessarem a nossa página de inglês no Ava e tem uma aba de recuperação final, lá eu vou colocar alguns exercícios de reforço para vocês, nós já temos dois lá inclusive eu gostaria que vocês já adiantassem, tem um exercício de voz passiva que eu vou corrigir na nossa aula da próxima semana e também um exercício de reported speech, depois que nós concluirmos esses aí eu vou postar mais exercícios para vocês exercícios de preposição, exercícios de conjunções que são importantes aí para a prova então por favor não deixem de acessar o Ava, lá na aba recuperação final que tem exercícios para vocês lá, muito obrigado bom dia caros alunos do terceiro ano, estamos aqui para o conteúdo da nossa primeira aula de recuperação relativa a voz passiva, que fará parte da nossa prova, é um dos primeiros conteúdos que nós vamos trabalhar e nos preparar para uma ótima realização da prova de recuperação final bom dia alunos do terceiro ano, hoje estamos aqui para uma aula com os principais conteúdos da nossa próxima prova esses conteúdos são, futuro perfeito e voz passiva vamos iniciar a nossa aula pela voz passiva e logo em seguida passaremos ao futuro perfeito mas antes vamos começar pela voz passiva e a sua estrutura a estrutura da voz passiva, ela é bem simples nós temos aqui o verbo to be mais o past participle do verbo principal então para ter voz passiva, nós temos que ter o verbo to be no mesmo tempo do verbo principal e o verbo principal, ele estará sempre no participio passado ou no past participle como por exemplo, we can do this work can é um verbo modal, então nós temos can do na hora de fazer a transformação, this work se torna sujeito da voz passiva então nós temos this work, can be, o verbo be associado a can e logo em seguida done o objeto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva e o verbo to be é utilizado obrigatoriamente no tempo verbal da voz ativa o tempo principal é usado no past participle vejamos um exemplo do nosso livro a voz passiva é utilizada para enfatizar uma ação e não quem a executou dessa forma só mencionamos o autor da ação, o agente da passiva somente quando ele for extremamente importante para o entendimento da frase vejamos outros exemplos então você is building é um verbo no present continuous então conjugando o verbo be no present continuous então a new road is being built então o participio passado do verbo build é built no segundo exemplo leonardo da vinci painted de monalisa então de monalisa o objeto vai se tornar sujeito da frase na passiva então nós teremos de monalisa was painted note aí o verbo be no passado was painted by leonardo da vinci nesse caso leonardo da vinci é importante para o entendimento da frase vejamos outros exemplos Juscelino Kubitschek built Brasília built essa frase está no passado simples built no passado simples então Brasília was built verbo be no passado simples para Brasília Brasília was built by Juscelino Kubitschek então by Juscelino Kubitschek o agente da passiva agora nós temos aqui I have seen a new tv series só chamando a atenção que a palavra series termina em s mas é uma palavra que está no singular então nós temos aí o present perfect I have seen a new tv series então nós temos aqui na voz passiva a new tv series o verbo be no present perfect series singular has been e o participo e passado do verbo se seen mais três exemplos de transformação da voz ativa para a passiva nós temos o primeiro the hurricane destroyed many houses and buildings many houses and buildings were destroyed by the hurricane note que nós temos destroyed passado simples novamente então houses and buildings plural verbo be no passado simples no plural were destroyed participo e passado by the hurricane o furacão destruiu muitas casas e prédios muitas casas e prédios foram destruídos pelo furacão Motorola will release new mobile phone então nós temos aí a Motorola vai lançar um novo telefone móvel então nós temos aí will release futuro simples então mas é um futuro simples nós temos o will verbo modal então o verbo modal é muito mais simples de fazer a transformação porque você se fazer a transformação porque você só coloca o acrescenta o be após o verbo modal então você tem a new mobile phone will be released by Motorola Sony makes the best TV sets então a Sony fabrica os melhores televisores então os melhores televisores nós temos makes presente simples best TV sets plural então verbo be presente simples no plural the best TV sets are made by Sony então os melhores televisores são fabricados são produzidos pela Sony mais três exemplos Stephanie Kivolek invented the Kevlar in 1966 então um passado simples então Kevlar was invented by Stephanie Kivolek in 1996 1966 66 tem um erro né as duas são 1966 my parents named my sister after my grandmother então to name after pode ser batizar em homenagem né então meus parents falso cognato meus pais named quer dizer batizaram minha irmã em homenagem a minha avó então passado simples novamente então my sister was named after my grandmother então verbo name é um verbo regular named after o terceiro exemplo deste slide nós temos the Germans make the best photocameras então os alemães fazem as melhores as melhores câmeras fotográficas então na voz passiva the best photocameras are made by the Germans presente simples novamente no plural então nós temos the best photocameras as melhores câmeras fotográficas are made são feitas são produzidas pelos alemães os últimos exemplos de voz passiva que nós temos eles estão testando uma nova droga para a esclerose então uma nova droga para a esclerose is being tested está sendo testada quer dizer nosso time ganhou a partida semana passada então o verbo win participa passado won então nosso time venceu a partida na semana passada a partida na semana passada was won foi vencida pelo nosso time o terceiro e último exemplo we must do this work novamente um verbo modal então nós temos nós devemos fazer este trabalho então this work must be done então este trabalho deve ser feito algumas observações pertinentes à voz passiva nós temos a voz passiva também utilizada em textos técnicos científicos e reportagens a vaccine has been provided então uma vacina has been provided quer dizer foi fornecida this new virus was first detected este novo vírus foi primeiramente detectado em 2009 quando for mencionado quem fez a ação usa-se by mais ou agente king lear was written by william shakespeare o rei lear foi escrito by por william shakespeare great american cars are made by ford motor company in detroit quer dizer grandes excelentes carros americanos são fabricados pela ford em detroit nós temos um caso especial agora quando há dois objetos um direto e um indireto a transformação pode ocorrer de duas formas veja bem he didn't send me a note me objeto a note objeto também então temos duas possibilidades de voz passiva a primeira partindo do me então nós teremos o sujeito i wasn't sent a note by him quer dizer não enviar uma nota e o segundo caso uma nota a note wasn't sent to me uma nota não foi enviada a mim bom dia caros alunos do terceiro ano estamos aqui para o conteúdo da nossa primeira aula de recuperação relativa a voz passiva que fará parte da nossa prova é um dos primeiros conteúdos que nós vamos trabalhar e nos preparar para uma ótima realização da prova de recuperação final então agora pessoal faremos alguns refaremos alguns exercícios do nosso livro na página 87 unidade 6 sobre voz passiva então o primeiro deles que nós temos aqui choose the sentence which is closest in meaning to the one given então você vai ter que escolher uma frase que é bem parecida com a primeira então nós temos they will paint the doors the doors will be painted the doors would be painted então o verbo will futuro simples então vamos manter a resposta correta é a letra a the doors will be painted 1.2 I wasn't offered a drink they didn't offer me a drink they offered me a drink então como a frase está no negativo a segunda também tem que estar negativo a resposta correta então nós teremos o que letra they didn't offer me a drink logo em seguida nós temos 1.3 the teacher the teacher corrects the evaluations the teacher is correcting the evaluations now e the evaluations are corrected by the teacher então nós temos aí a correta are corrected by the teacher 1.4 the plants haven't been watered somebody has watered the plants nobody has watered the plants então como na primeira nós temos haven't been watered é uma frase negativa a mais correta então tem que ser uma frase negativa então nobody has watered the plants letra B 1.5 new curtains should be bought we need new curtains we don't need new curtains should be bought deveriam ser compradas então nós precisamos ou nós não precisamos de novas cortinas nós precisamos então a alternativa correta we need new curtains letra A 1.6 we have taught grammar before quer dizer nós tínhamos ensinado gramática antes então grammar has been taught or grammar had been taught então a correta letra B had been taught por último nós temos 1.7 he put the magazine back ele colocou a revista de volta the magazine was put back e the magazine is put back então o verbo put é um verbo irregular então ele tem uma forma idêntica no passado simples e no participio então correta o que the magazine was put back então nós temos três músicas aí passives are often used in songs to hear extracts from famous lyrics match the columns então nós temos aí a primeira I was blessed to be loved blessed abençoar então eu fui abençoado de ser amado ask her if she wants to stay a while pergunte a ela se ela quer ficar um pouco e I should have known better than to cheat a friend então nós temos aqui são três músicas então a letra and she will be loved maroon 5 by someone as wonderful as you please don't go kc and the sunshine band and waste the chance that I had been given canary's whisper do falecido george michael então nós temos aí I was blessed to be loved by someone as wonderful as you então letra B ask her if she wants to stay a while and she will be loved by maroon 5 e por último I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I had been given então george michael letra C em seguida nós temos algumas ilustrações ali para fazer transformação da voz ativa para a passiva então nós temos a letra A did he type the memos é uma pergunta então um passado simples ela digitou os memorandos were the memos typed foram foram os memorandos digitados a letra B they aren't watching the parade eles não estão assistindo o desfile então na transformação the parade presente simples é present continuous então nós teremos the parade isn't being watched nós temos aí a ilustração do people speak portuguese em brasil as pessoas falam português no brasil então na transformação para a voz passiva a frase está na interrogativa nós teremos is portuguese spoken em brasil é o português falado no brasil the company has fired all the employees a firma mandou embora todos os empregados então todos os empregados all the employees o verbo fire que é mandar embora então all the employees have been fired i hadn't called the pluma pluma é encanador então eu não chamei o encanador então nós teremos o que the pluma hadn't been called now use the active structure to rewrite the sentences below the first one is done for you every year thousands of pets are abandoned by heartless people então é o processo contrário está na voz passiva e nós colocaremos na voz ativa então nós teremos every year heartless people abandonado thousands of pets the light bulb was invented by thomas edson thomas edson invented the light bulb the museum has been visited by millions of people então nós teremos millions of people have visited the museum the emails could be sent by the secretaries the secretaries could send the emails cocoa butter is made of cocoa chocolate and milk então nós teremos cocoa chocolate and milk make up cocoa butter então cacau chocolate e leite constituem a manteiga de cacau a última parte da voz passiva nós temos um texto para vocês completarem tem os verbos ali entre parênteses e vocês tem que colocar os verbos conjugando os verbos na voz passiva então nós temos aí um texto sobre seattle no estado de washington então nós temos ali many years ago I was born in seattle washington usa seattle nós temos locate na voz passiva is located in the northwest corner of the usa recently seattle has become the focus of much international attention many films nós temos o verbo make entre parênteses na voz passiva many films have been made there muitos filmes tem sido feitos lá probably the most famous of which is sleepless in seattle starring meg ryan and tom hanks talvez o mais famoso seja sleepless em seattle estrelando meg ryan and tom hanks seattle no verbo know is also known as the birthplace of grand music both parajam and ivana are from seattle for older people like me should note it should be noted that jimi hendrix was born in seattle nbn fans know seattle for the seattle supersonics a team that has played basketball in seattle for more than 30 years unfortunately seattle is also famous for its bad weather i can remember weeks and weeks of gray wet weather when i was growing up seattle has also become one of the fastest growing business areas in the united states two of the most important names in the booming business scene in seattle are microsoft and boeing microsoft então nós temos found de fundar então microsoft was founded and o verbo own que é possuir is owned by the world famous bill gates how much of his software is on your computer o quanto do software fabricado pela microsoft você tem no seu computador boeing has always been essential to the economic situation in seattle it locate it is located to the north of seattle and famous jets such as the jumbo manufactured for more than 50 years então present perfect have been manufactured there for more than 50 years tem sido fabricados seattle position is positioned between puget sound and cascade mountains the combination of its scenic location thriving business conditions and exciting culture scene makes seattle one of America's most interesting cities so this is the part of voice passiva and then we'll do a revisão sobre movie and then we'll do a